Ei! Diz você! Diz meu álbum! Me dá! Diz você! Diz você! Diz você! Diz você! Eu entro aqui em casa e bagunço a casa toda! E pior, galerinha, que ele tá lá no nosso quarto, né, Louise? Sim, galerinha, ele vai pegar meu álbum! Louise, é isso mesmo! Será que ele tá atrás de figurinha rara? Será? Não sei, Louise! E agora, o que nós vamos fazer? A gente tem que ir lá! Ai, Louise! Cuidado! Vamos lá! Muito cuidado, Luísa Ele tá ali comigo, Alba Ele tá ali? Uhum Meu pai Luísa, quem será ele? Ai, eu não sei É um estranho E agora, o que a gente vai fazer? A gente tem que ir lá Não, Luísa Sim, a gente tem que ir lá Não, Luísa Sim Você acha? Alba Ei, quem é você? Quem é você? Me dá álbum Me dá Você tá com o álbum Ah Ele tá com o teu Ai, Luísa Volta aqui, pega ele, Luísa A gente tem que descobrir quem é Pê, Luísa Pega Pega ele Pega Meu pai Ainda bem que eu peguei meu álbum Eles queriam pegar minha figurinha rara E será quem é esse homem estranho Que tá entrando aqui em casa? Eu não sei Ainda bem que eu peguei meu álbum Luísa, ele tava atrás do seu álbum Sim, ele ia pegar minhas figurinhas raras Meu pai, Luísa Você precisa muito bem esconder seu álbum, Luísa Sim, galerinha Então já vai deixando seu like e se inscreve aqui no canal Então um beijo no próximo vídeo Tchau